Tenho certeza que você já se deparou aí com muitas opções de bancos digitais, certo? E eu imagino que seja até difícil para você escolher um deles. Bom, eu sou Norton Reveno e nesse vídeo eu vou te ajudar com alguns fatores que você deve atentar para escolher um banco digital e no final eu tenho um pulo do gato especial para você, então vem comigo! A primeiríssima coisa que você deve atentar ao escolher um banco digital é a questão aí das tarifas, tá certo? E quando eu falo em tarifa, eu estou me referindo aí a qualquer tipo de tarifa, tá? Em geral você não vai pagar para abrir conta ou transferência, embora existam aí tarifas de abertura de conta e de transferências, mas falo aqui de qualquer tipo e que você deve sim estar informado, como tarifa para saques, tarifa de manutenção de conta, tarifa por inatividade, o que acontece se você ficar muito tempo sem utilizar esta conta, tarifa aí para emissão de cartão de crédito ou de débito, segunda via de emissão de cartões, todo e qualquer tipo de tarifa, você deve ficar atento. Em geral as tarifas estão disponíveis nos sites dos bancos. Segunda maneira, se um banco é digital, ele tem aí não somente um site, como também um aplicativo, tá certo? E você precisa aí levar em consideração a usabilidade, a facilidade de uso, no caso, desse site e desse aplicativo, especialmente aí do aplicativo, já que há uma tendência maior das pessoas utilizarem cada vez mais os seus smartphones, seus celulares para consultar e operar as suas contas bancárias, tá certo? Então essa usabilidade nos sites e principalmente no aplicativo é fundamental. Você deve levar em conta se é intuitivo, se você consegue achar facilmente aquilo que você está buscando, aquela experiência, ela é agradável para você ali dentro do próprio aplicativo. Então essa facilidade ao uso também considera aí um fator muito importante. Mas claro que não é só a usabilidade que é importante. As funcionalidades que o seu banco digital vai oferecer também importam e muito, tá? Que tipos de funcionalidades eu estou falando aqui? Estou falando aí, o seu banco digital, por exemplo, ele oferece aí um home broker, né? Ou seja, uma plataforma de investimentos para você investir no mercado de capitais através do seu banco digital? Ou então, será que o seu banco digital, ele oferece alguma possibilidade de uma conta em moeda estrangeira, uma conta internacional? Ou o seu banco oferece para você uma plataforma de shopping online dentro do seu banco para você aproveitar aí, por exemplo, parcerias, produtos oferecidos aí por esse banco? Seu banco tem algum tipo de funcionalidade de um planejamento financeiro para você realizar dentro do aplicativo? Esses aqui foram só alguns exemplos, tá? Não estou querendo dizer com isso que seu banco tem que oferecer todos eles. Pode ser que para você um faça mais sentido do que o outro. Se você é uma pessoa que vai muito para o exterior, talvez aquele da conta internacional que eu comentei seja algo que para você seja indispensável. Se você é um investidor que quer muito aplicar no mercado de capitais, já essa funcionalidade para você seria indispensável. Então, aqui não tem muito uma regra bem definida. Basta você avaliar aí aquilo que faz mais sentido para você com base aí nas suas necessidades e nas suas expectativas, beleza? Então, resumindo, não quer dizer que seu banco digital precise ter todas essas funcionalidades. Apenas seria interessante se ele tivesse aquelas que são mais importantes para você. Outro fator que eu acho muito legal é justamente quais opções de cartões o seu banco oferece. Tem uma opção gratuita? Tem uma opção de um cartão aí mais de alto nível? Quais opções de cartões ele oferece para você? Afinal, os cartões são fundamentais, certo? Tanto porque eles permitem você aí muitas vezes realizar os saques, como também fazer compras no débito, compras principalmente, compras aí no crédito. Então, assim, avaliar as opções de cartões oferecidos pelo banco digital também torna-se aí uma questão fundamental. E antes de chegar no quinto fator relacionado justamente ao anterior, se você está gostando desse vídeo, vê se você consegue aí realizar a sua inscrição no canal clicando nesse sininho que está abaixo do vídeo ou então no botão inscrever-se. E também vê se você consegue aí deixar a sua curtida, tá certo? O seu like, beleza? E voltando aqui para o quinto fator que é relacionado ao anterior, é justamente a questão aí dos programas de fidelidade, tá certo? Tem um programa de fidelidade ou de relacionamento, como por exemplo um programa de pontos ou um programa de cashback, de modo que o banco lhe ajude aí na geração de riqueza? Afinal, se você está acumulando pontos, você poderia utilizar estes pontos para trocar aí por produtos ou até mesmo por viagens, na qual você não precisaria desembolsar o valor daquilo porque estaria fazendo uso fruto do programa de fidelidade e com isso aquilo seria aí lucrativo para você e estaria ajudando na sua geração de riqueza. Da mesma forma que um programa de cashback, quando você faz uma compra e ganha parte daquele dinheiro de volta, isso também é atrativo e ajuda na sua geração de riqueza. Então considero assim como um fator importante na escolha de um banco digital os programas de fidelidade ou de relacionamento. E antes de eu chegar no pulo do gato especial que eu preparei para você neste vídeo queria falar aí do sexto fator, que é justamente a questão do atendimento, tá certo? O seu banco, ele lhe oferece um bom atendimento, um bom suporte seja ele um suporte telefônico, onde você tem que ligar para um call center ou um suporte via chat, um suporte via e-mail qualquer que seja, levar em consideração o suporte, o atendimento acho algo fundamental. A ideia aqui, obviamente, é que você consiga resolver qualquer tipo de dúvida, problema ou informação com facilidade através do suporte do banco incluindo, e aqui eu considero também um tipo de suporte aquelas perguntas frequentes, afinal sempre tem aí boas informações, beleza? E chegou o momento aí do pulo do gato que eu preparei para você lembra lá do começo do vídeo? Pois é, esses bancos digitais em geral quando você abre conta, você não costuma pagar nada por isso e também para utilizar o banco costuma ser aí algo gratuito então meu pulo do gato para você, já que existem aí muitas opções de bancos digitais é você abrir conta em dois ou mais bancos digitais e fazer você mesmo esse teste de usabilidade de verificar quais são os cartões e avaliar aí qual desses bancos deixa você mais satisfeito tanto com o que este banco oferece como com a sua experiência e assim você pode fazer uma ótima escolha se você quiser manter as outras contas já que em geral elas vão ser gratuitas também não tem problema se você quiser ficar somente com aquela que você mais gostou você vai e fecha as outras ou então apenas utiliza mais aquela que você teve aí uma experiência melhor, beleza? Gostou dessa dica? Espero que sim e vê agora se você consegue deixar aqui seus comentários falando o que você achou desse vídeo, beleza? Então é isso aí e um grande abraço!